Estou aqui com o Miguel Soares, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo nessa festa incrível. Sim, da Vivi Lucas. Miguel, conta pra mim como é pra você interpretar um menino que tem uma imaginação, que tem um amigo Leon. Sim, olha assim, pra mim é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito legal que eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade e trabalhar um pouco a criatividade do Miguel no IA, é muito legal isso. Quando você era menorzinho, você tinha também um amigo imaginário? Olha, eu já contei isso algumas vezes, eu nunca tive um amigo imaginário, mas um segredo que eu vou contar pra vocês é que eu vivo falando sozinho desde sempre. Falar sozinho é bom, né? É bom, você consegue criar algumas coisas, você consegue refletir algumas coisas, é bom, é bom. E você, acha difícil contrassenar ali com um leão, porque as pessoas, no caso, não veem ele, né, mas você vê, tem alguma dificuldade nisso? Cara, não, não tem. Desde o início, a minha relação com o Matheus principalmente, inclusive, ó, beijão Matheus, amo você, muito obrigado por tudo. O Matheus sempre me ajudou a me deixar tranquilo, sempre me ajudou no set de gravação, sem alguma dúvida que eu tinha, ou alguma coisa do texto que eu tinha, ele sempre estava lá pra me ajudar, sempre está pra me ajudar, que a gente vive gravando juntos, e assim, é muito fácil com ele.